Você quer ganhar dinheiro apenas com o seu celular sem sair de casa? É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo abaixo e confira nossas dicas! Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Na toalha branca da mesa e que bebo Escrevi o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, essa eu derramo Chama que é estilo 10, meu parceiro Estourou de novo, meu parceiro Essa é pra tocar em todos os paredões A toda minha vaqueirão é do meu Brasil Chama assim! Todas as noites venho nesse bar Parada fina minha tristeza Todos já sabem a hora que chego Deixar reservada no canto dessa mesa Quando retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar ao meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar esse embriagado A toalha branca da mesa e que bebo Escrevi o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, essa eu derramo A toalha branca da mesa e que bebo Escrevi o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, essa eu derramo E essa vai pra meu empresário Erasmo Segura aí, meu parceiro O mundo do bar já sabe que eu Não dou valor nenhum minha vida E sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora, mágoa de ferida Sou fraco e sem ela, essa dor que não sara Aqui nesse bar eu já enchi a cara Mas não esqueci o amor dessa bandida A toalha branca da mesa e que bebo Escrevi o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, essa eu derramo A toalha branca da mesa e que bebo Escrevi o nome da mulher que amo Fumo um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, essa eu derramo Aô, garçom, traz mais um Aqui nesse boteco Eu vou encher a cara Estilo 10 Estourando Aô, paixão E essa é pra tocar seu coração Estilo 10 faz pra você Joga a mão pra cima e vem Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco, seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração joga a mão pra cima e vem Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha linda Cinderela, minha linda Cinderela É pra tocar seu coração, coladinho, coladinho Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá doce, as lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu, a minha linda Bela Já faz muito tempo que eu, a minha linda Bela Hoje eu acordei de madrugada, estava desesperado Com a saudade no peito Dias fora, peteira e jibão Vou botar meu pé no chão, ficar aqui não tem mais jeito Quero ir, não posso mais ficar A saudade partiu meu coração Quero estar no meio da mulherada Dançando e batendo palma nas vestas de peão Quero ir, não posso mais ficar A saudade partiu meu coração Quero estar no meio da mulherada Dançando e batendo palma nas vestas de peão Alô, é manso, eu estou voltando Estou levando essa canção pra o meu povão Alô, é manso, eu estou voltando Vilão arcado, campo grande em Buzirão Alô, é manso, eu estou voltando Estou levando essa canção pra o meu povão Alô, é manso, eu estou voltando Vilão arcado, campo grande em Buzirão Vilão arcado, campo grande em Buzirão Alô, estilo 10 É pra dançar, coladinho É do espaço pra lá É do espaço pra cá Deixa a megada é bom demais Chama que é estilo 10, menino É pra tocar nos varedões Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Chama-se, menino Meu parceiro Fabrício dos Paredões Capricha aí, véi Que é estouro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Meu parceiro é Vidas Teclas Esse menino é moral É estilo 10 Meus parceiros Guerreiro da Lama Chama, menino É pra tocar nos varedões Meu parceiro Natan Segura aí No forró tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, molinho Olha o velhinho pegou a novinha no canto Saiu rasgando no salão no miudinho Algum minuto se ouviu com chichado Tu agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho né Tá dozinha né Ou vem pro velho vem Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho né Tu tá dozinha né Ou vem pro velho vem Tu quer o velho porque sabe que aqui tem Capricha aí, safodeu É Silo 10 Meu parceiro Fabrício dos Baredões Capricha que ia ser sucesso, menino Meus parceiro guerreiro da lama É show, papai Fui no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando bola em bolinho Olha o velhinho, pegou a novinha no canto Saiu rasgando no salão do meu jinho Algum minuto se ouviu cochichado Do agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né, tu tá dozinha, né Ou vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o velho, né, tu tá dozinha, né Ou vem pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem É isso aí, essa pegada quente da Bahia Eu vou usar o meu silêncio ao invés das palavras Porque eu já falei demais e nada conserto Eu acho que o silêncio seja o mais adequado Porque queira ou não queira eu já estou cansado Ele pedi desculpa mesmo estando certo Talvez se você fosse esse eu entendesse tudo Porque tudo que eu falo é grego pra tu entender Eu vou abrir mão do romance ainda no começo Nosso amor é forte, isso eu reconheço Mas tá chegando ao fim, a culpada é você Não sei se foi certo acabar Nós vamos sofrer e chorar Tá claro porque terminou Logo eu carrego essa dor, mas não posso voltar Agora não tem recomeço, já chegou ao fim Hoje você chora, eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço, já chegou ao fim Hoje você chora, eu sofro depois Hoje você chora, eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Talvez se você fosse esse eu entendesse tudo Porque tudo que fala é grego pra tu entender Eu vou abrir mão do romance ainda no começo Nosso amor é forte, isso eu reconheço Mas tá chegando ao fim, a culpada é você Não sei se foi certo acabar Nós vamos sofrer e chorar Tá claro porque terminou Logo eu carrego essa dor, mas não posso voltar Agora não tem recomeço, já chegou ao fim Hoje você chora, eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Agora não tem recomeço, já chegou ao fim Hoje você chora, eu sofro depois Hoje você chora, eu sofro depois Parte de nós dois está morrendo em mim Aô, minha banda é boa, é estilo 10 É pra tocar seu coração, meu raqueiro É show papai Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e ainda te amo, amor Joga pra cima e vem Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você sumiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e ainda te amo, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e ainda te amo, amor Estourou papai, estilo 10 Já faz dez anos que você sumiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e ainda te amo, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede e ainda te amo, amor Música Não conto as vezes que entrei no mato fechado E trouxe o touro amarrado e o sangue caindo ao chão Desde pequeno que eu nasci pra ser vaqueiro Não conheço o boi ligeiro pra não trazer pro florão Fui bom vaqueiro, hoje estou velho e cansado Vim despedido do gado e das festas de apagação Sinto saudade do meu dia de criança Do meu tempo de infância, hoje choro de emoção Sinto saudade do amor improvisado Eu montava em meu cavalo com a garrafa na mão Em locução eu fui preconceituado Pelo povo eu fui amado Nesse pedaço de chão Tentei vaquejada, tô colado Bebo caindo na faixa, sou vaqueiro preparado Sou vaqueiro apaixonado Foca, já sim, mulher e festa de gado Tentei vaquejada, tô colado Bebo caindo na faixa, sou vaqueiro preparado Sou vaqueiro apaixonado Foca, já sim, mulher e festa de gado Segura minha vaqueirada É estilo 10 Tocando vaquejada pra toda essa moçada Meu parceiro Alisson Não contas vezes que entrei no mato fechado Entre o chutouro amarrado e o sangue caindo ao chão Desde pequeno que eu nasci pra ser vaqueiro Nunca existiu, foi ligeiro Pra não trazer pro morão Fui bom vaqueiro, hoje estou velho e cansado Me despedido do gado e das festas de apartação Sinto saudade dos meus dias de criança Do meu tempo de infância Hoje choro de emoção Sinto saudade do amor improvisado Eu montava em meu cavalo com a garrafa na mão Em locução eu fui bem conceituado Pelo povo eu fui amado Esse pedaço de chão Se tem vaquejada, tô colado Bebo caindo na faixa, sou vaqueiro preparado Sou vaqueiro apaixonado Foca, já sim, mulher e festa de gado Se tem vaquejada, tô colado Bebo caindo na faixa, sou vaqueiro preparado Sou vaqueiro apaixonado Foca, já sim, mulher e festa de gado Segura o estilo 10 Oh, já vaqueirão Tá com força na boiada Fechou, papai Oh, e essa é estilo 10 A pegada quente da Bahia Choro, meu parceiro Oh, safadeiro Capricha sim Sou calvoi, sou fozeiro Sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, caminhoneiro Eu trago amor no coração Gosto tanto dessa vida Para dançar meu forró No calor de uma morena É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Lá tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como eu levo a boiada Levo Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Lá tá cheio de mulher Gosto tanto dessa vida Para levar minha boiada Lá tá cheio de mulher Levo Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Choro, meu raqueiro Esse é estilo 10 Sou calmoz, sou corrozeiro Sou vaqueiro, sou pinhão Viajante, caminhoneiro Eu trago amor no coração Gosto tanto dessa vida Para dançar meu forró No calor de uma morena É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Lá tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como eu levo a boiada Levo Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Lá tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como eu levo a boiada Levo Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Carteixo da Sérvaneiro Choga que é estilo 10 Meu parceiro Nataliz Ei, senhorão E vou ler de mulher Tchau tchau E vou ler de mulher Obrigado.